Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História, meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra que você aprendeu história só de andar na rua nessa Nerdologia sobre estátuas, monumentos e suas derrubadas. Estátuas e monumentos marcam praticamente toda e qualquer cidade e a vida de seus moradores. Todos eles possuem algum significado, ou vários significados. Nos Estados Unidos, desde 2015, existe um grande debate sobre monumentos que remetem ao período escravista, incluindo a derrubada ou vandalização de estátuas, fenômenos que também ocorreram em outros lugares, como no Chile em 2019 e no Reino Unido em 2020. O que fazer com um monumento quando ele está em desacordo com os valores de uma época? A palavra monumento tem origem grega e significa lembrar, alertar, aconselhar. Ou seja, uma referência sobre algum momento da história que deve ser lembrado pela sua importância para um povo, como a Torre Eiffel, para uma religião, como Cristo Redentor, para servir de exemplo positivo, como o memorial de Martin Luther King, ou para um evento daquele tipo não acontecer de novo, como o memorial do Holocausto em Berlim. Como o termo monumento também virou um adjetivo, costumamos pensar apenas em coisas, com o perdão do trocadilho, monumentais, como as pirâmides do Egito. Mas uma lápide simples também é um tipo de monumento. E nem todo monumento foi feito com esse propósito em mente. Pode ser uma construção que, por sua antiguidade, seu tamanho, sua importância artística, acabou se tornando um lugar com essa simbologia. Monumentos não são então apenas marcos urbanos, mas também ferramentas de história pública. Servem para aprendermos sobre a história de nossa própria sociedade, uma religião ou sobre um local que visitamos, para formarmos uma imagem sobre nossa comunidade e entendermos os processos históricos que nos formaram. Isso é auxiliado por desde os monumentos grandiosos até monumentos mais simples, como colunas e obeliscos, ou os inseridos na vida de uma cidade, como uma fonte, ou os discretos, como as placas que batizam ruas com nomes históricos ou que indicam onde uma pessoa residiu ou um evento ocorreu. E o que acontece quando uma sociedade muda? Seja pelo surgimento de novas ideias, que podem até causar uma ruptura política, uma nova religião ou até mesmo por uma derrota militar. Muitas vezes, isso foi acompanhado pela destruição de monumentos e símbolos da sociedade anterior, o que é chamado de iconoclastia. Inicialmente, a palavra se referia apenas a destruição de imagens religiosas, mas, com o tempo, também significa a destruição de símbolos políticos ou tradicionais. Mais de 3 mil anos atrás, o faraó Akenatum ordenou a destruição de imagens e de templos dos deuses egípcios, impondo um culto monoteísta ao deus Sol, dentre vários exemplos de praticamente todas as religiões até hoje. E também existem exemplos políticos. No Império Romano, quando alguém caiu em desgraça, era comum que as imagens e gravações do nome da pessoa fossem destruídos, com a condenação da memória daquela pessoa. Curiosamente, isso não apagou a história, já que sabemos disso hoje. O tipo mais comum dessa iconoclastia política é quando um país se torna independente ou após uma ditadura, e derruba monumentos que simbolizavam a antiga metrópole ou o antigo ditador. Como Hitler já diz a lei de Godwin. Inclusive, o que fazer com a casa onde Hitler nasceu tornou-se uma questão política na Áustria atual. Ou seja, a própria destruição de monumentos é, em si, uma fonte histórica, um sinal de uma mudança em uma determinada sociedade. E notaram que muitos desses monumentos destruídos eram estátuas representando pessoas ou deuses? E esse talvez seja o maior debate sobre monumentos. Estátuas habitualmente são homenagens para glorificar pessoas por sua importância, para o contexto e para as ideias de quando a estátua foi erguida, seja o mundo todo, seja o bairro dela. Só que essas estátuas estão sujeitas à biografia da pessoa retratada. São seres humanos comuns, não heróis perfeitos da ficção. E se as ideias daquela pessoa são condenáveis, seja em sua própria época, seja na sociedade atual? Ou se descobrirmos algo difamatório sobre aquela pessoa, como um crime horrendo, décadas depois que sua estátua foi feita? Vamos usar os eventos nos Estados Unidos como exemplo. Não por serem mais ou menos importantes, mas por termos mais amostras dentro dessa discussão. Em diversos estados dos Estados Unidos, especialmente no Sul, existe um total de 780 monumentos homenageando os confederados da Guerra Civil dos Estados Unidos. Ainda não vimos esse conflito aqui no Nerdologia, mas, em resumo, tratou-se do país formado pela secessão dos Estados do Sul dos Estados Unidos, todos eles escravistas. Para a maioria das pessoas, as imagens confederadas estão ligadas ao escravismo, à violência e o sofrimento de antepassados da própria população do país. Mas não é só isso. Esses monumentos foram erguidos especialmente em dois momentos, na virada do século XIX para o século XX e no final da década de 1950 e início da década de 1960. Foram erguidos em um contexto não-democrático desses estados, sem participação da população negra, que estava sujeita às leis de segregação que já vimos aqui. O período da década de 1950, inclusive, é o período do movimento dos direitos civis, quando a população negra dos Estados Unidos lutava para ter plenos direitos. Além de não-democrático, algumas pessoas comentam que serviam como a maneira de fazer propaganda do período escravista para intimidar os movimentos negros. Também é argumentado que os confederados seriam traidores da pátria, que pegaram em armas contra os Estados Unidos e não deveriam ser reconhecidos publicamente em monumentos. Por outro lado, os que defendem a manutenção desses monumentos alegam que os períodos de sua construção não possuem relações com a população negra, apenas sendo datas comemorativas de 50 e de 100 anos do conflito. Também alegam que muitos desses monumentos foram construídos por viúvas e descendentes como uma maneira de lidar com o luto, da derrota e da morte de entes queridos. E muitos dos monumentos não representariam generais ou líderes políticos, mas soldados comuns. Finalmente, que essas pessoas fazem parte da história de seus estados e que retirar as estátuas seria uma suposta tentativa de apagar a história. Esses argumentos são específicos para os Estados Unidos, mas também se relacionam às discussões semelhantes em outros países, como no Brasil, com monumentos sobre os bandeirantes, um tema que vocês pedem bastante, ou sobre líderes políticos de períodos não democráticos. Nos Estados Unidos, tivemos tanto a derrubada de estátuas pela população, como a retirada determinada por governos ou propostas de lei sobre esses monumentos, assim como outros governos proibiram qualquer alteração nas estátuas. Em alguns casos as estátuas foram destruídas, em outros apenas estocadas, em outros lugares as estátuas foram retiradas e colocadas em museus, onde seriam contextualizadas e principalmente sem posição de destaque na paisagem pública. Alguns países, inclusive, criaram museus a céu aberto ou cemitérios de estátuas, como a Índia, com estátuas da dominação britânica removidas, e a Rússia e a Estônia, com estátuas do período soviético, inspiração daquela fase de Golden Eye. Curiosamente, o Museu do Louvre nasceu assim, para preservar relíquias e objetos de arte da monarquia francesa após a Revolução de 1789, que também foi acompanhada por movimentos iconoclastas. A discussão sobre estátuas envolve questões estéticas e artísticas, mas também aspectos da história, como a confusão entre história e nostalgia, uma visão idealizada do passado. O fato é que a maneira com que vemos a história, o que inclui monumentos e nomes de ruas, afeta o presente, não fica restrita ao passado. E, como dissemos antes, as nossas próprias ideias mudam, o que influencia nossas visões sobre o passado, que também está sujeito a novas informações. É virtualmente impossível chegarmos a uma conclusão universal, que se aplica a todos os monumentos de todos os lugares, e até mesmo entre historiadores há debates sobre a retirada de estátuas por parte da população. E certamente cada um de vocês terá ideias diferentes após assistir esse Nerdologia. Como sempre, lembro que esse vídeo foi um recorte de um tema importante de como nos vemos como sociedade, num debate que ocorre nesse momento, e que fontes e sugestões de leitura estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre Musashi, o maior samurai, perguntaram se Musashi foi contemporâneo de Asuki, provavelmente o primeiro africano que tornou-se um samurai. É possível que a infância de Musashi coincida com o fim da vida de Asuki, mas não há confirmação, e eles certamente não conviveram. Perguntaram se é verdade que Musashi era mais alto do que a média, e isso era uma possível vantagem dele em combate. Ele provavelmente tinha cerca de 1,80 metros de altura, enquanto a média de altura de um homem japonês do período era entre 1,55 e 1,60 metros. Comentaram que falar decapitou a cabeça seria uma redundância, na verdade, eu cometi um pleonasmo. Finalmente, errei na hora de falar os nomes originais da equipe Rocket, já que Jesse e James são Musashi e Kojiro, não Miyamoto. Peço perdão pelo vacilo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para assistir mais vídeos monumentais, e até a próxima!